E a vaquejada Quem é? Acredito na gente O povo da sua família Dizendo que você não é o homem de vaqueiro Mas pra mim é só que um beijo contigo A gente tá falando pra quem duvidou E não existe quem foi a missão Quando existe amor A gente é feliz com o povo de novo Só mais tudo e não falta o que mata E pra mim corretou o carinho que deu Nosso amor de luz A gente é feliz com o povo que vem Só mais tudo e não falta o que mata E pra mim corretou o carinho que deu Já na minha cama e eu E já vaquejada E aí Vem banda boa maravilhosa aqui pra mim